Olá você, tudo bem? E aqui a advogada Fátima Buregio, diretamente aqui de Pernambuco. Queridos, vamos falar hoje acerca daquela situação tão corriqueira pra mim e pra você. A aquisição de um bem. Você compra um bem, tá? Um bem móvel, tá? Ou um bem imóvel, tá? No caso, a gente vai falar de bem móvel. O que é um bem móvel? É uma caneta, é um celular, é um carro, tá? É um caderno, é um computador, tá? Você compra, esse aí é um bem móvel, você compra este bem móvel e você tem a ideia do tempo de vida útil. Ora, você comprou uma caneta. Eu comprei uma caneta de ouro, comprei uma caneta ali, super refinada, paguei 5 mil reais pela caneta. Quando eu recebi a caneta, em casa a caneta não funcionava, tá? Ela ficava ali cortando a tinta, a engrenagem dela não funcionava como normalmente. Então, o que a gente faz nessa circunstância? Isto é uma ideia que eu estou dando. O que é que se faz quando se compra um bem? Ele vem, ele até funcionou no começo, quando eu comprei ela, ela funcionou, ela escreveu, doutora. Depois, ela não escreveu mais. Ela ficou cortando a tinta, foi lá. E eu fui lá no fornecedor para ele trocar, porque eu só descobri esse vício oculto. É um vício, o Código de Defesa do Consumidor diz que isto é um vício. Eu só descobri este vício depois de três meses de uso. E o consumidor, e o fornecedor disse que não poderia fazer nada, tá certo? Porque, inclusive, já havia até acabado a assistência técnica, ou seja, aquele prazo de assistência, o prazo, por exemplo, era 30 dias para eventuais problemas técnicos, tá? Essa situação, e esse tempo foi unilateral. O que é um tempo unilateral? Esse tempo unilateral, ele foi designado pelo próprio fornecedor do produto ou do serviço. Ele designou esse tempo. Só que, neste meio tempo, aconteceu o fato. Então, o prazo começou a contar, o prazo começa a contar, efetivamente, do dia em que o vício acontece. Então, o caso me chamou bastante a atenção, tá? O caso me chamou bastante a atenção. O caso foi o seguinte. O cidadão comprou um caminhão. Isso é comum. Eu compro carro usado, você compra carro usado. É comum. A gente não tem toda hora dinheiro para comprar um Mitsubishi. A gente não tem dinheiro para comprar um carro do ano, um carro zero aí, como a gente quer. Então, nós compramos e nós trocamos carros usados. O que é que acontece? Quando o cidadão comprou um caminhão usado e com grande quilometragem. Quando ele comprou o caminhão, foi dado a ele um prazo. O vendedor, o fornecedor, disse a ele, olha, você está comprando esse caminhão, mas é só por este prazo. Este prazo de, por exemplo, sei lá, 60 dias, 90 dias, 6 meses, tá? Neste meio tempo, quando o cidadão, o consumidor, ele adquiriu este caminhão, o caminhão começou a dar problema, mas foi problema de tudo que era jeito. Foi problema técnico, problema mecânico, problema... E o cidadão ficou, o consumidor ficou desesperado e foi tentar desfazer o negócio. Quando ele vai tentar desfazer o negócio, o que é que acontece? O fornecedor, que já tinha dado um prazo a ele, por exemplo, eu estou especulando aqui, por exemplo, 60 dias, olha, a gente vende e realmente, às vezes, é esse prazo mesmo. Vendemos o carro, mas a gente só dá garantia, garantia, a gente dá garantia de 60 dias, viu? Se o carro quebrar depois de 60 dias, não é com a gente mais, não. Dá 30 dias, viu? Se o carro quebrar, se der algum problema, a gente não troca mais. E neste caso, ora, se um carro é o quê? É um equipamento de uma vida útil, ali, não é? Uma vida útil extensa. Você não compra um carro por mês, você não compra um carro 60 dias, você não compra um carro. Nesse caso, o que me chamou bastante a atenção é que o carro era bastante usado. A quilometragem já era, olha, bem usada, era um caminhão velhinho, tá certo? O que é que acontece? Quando o consumidor, ele vai lá buscar o direito, o fornecedor diz, não, até já passou até o prazo, a gente vai trocar, não. E ele corre e vai buscar amparo aonde? Judicial, ele vai buscar amparo na justiça. Onde eu vou buscar e onde você vai buscar? Se a gente não tem o socorro humano, não tem o socorro corporativo da empresa, do fornecedor, se vai bater às portas do poder judiciário. Isto é correto, isto é lícito, isto é justo, tá? E ele bateu as postas do poder judiciário. E, curiosamente, o poder judiciário disse isto. Vou dizer pra você agora o que foi que disse, tá? Concluiu-se que os problemas apresentados pelo veículo adquirido, do veículo adquirido, decorreram da própria função do bem e da vida útil dos seus componentes. Dizendo, olha, aquele fluido de freio que for, aquele recipiente do fluido de freio que for, a vida útil do produto. Ah, quebrou aquela manivela ali do limpador de para-brisa, ali é vida útil também. Ali, né? Por exemplo, eu tô só idealizando aqui. Aí ele continua. Não sendo possível, não sendo possível, atribuir, em se tratando de veículo com alta quilometragem e das condições do uso, porque era um carrinho velho, era um carrinho velho, então estava bem rodado. Altas condições de uso, há características do vício oculto já existente quanto da celebração do negócio jurídico entre as partes. Sabe o que, aqui, traduzindo pra você, sabe o que a justiça falou? A justiça falou, olha, realmente existe a situação de vício oculto, existe a situação de problema que você está evidenciando agora. O próprio Código de Defesa do Consumidor tem este dever, tem este dispositivo, e o Código de Defesa do Consumidor, lei federal, tá certo? Lei que impõe estes deveres. Só que neste caso concreto, em que você sabe, você é consumidor, você sabe que você comprou um carro bem velho, você sabe que você comprou um carro usado, você sabe que comprou um carro muito rodado, você tem ciência que sabe, sabendo que o carro está... Nesse caso específico, não. O fornecedor está correto. Por quê? Porque o carro, o produto adquirido já estava bastante utilizado. O que é que a gente, como advogado, e a gente como consumidor também, somos seres humanos igual a você. O que é que a gente chega à conclusão, neste caso? Fique bem atento ao negócio jurídico que você está afirmando, porque os tribunais já estão inclinados nesta questão. Nesta questão, o tribunal falou, não, não, não. Nesta circunstância, foi a nona câmara civil do Tribunal de Justiça do Paraná. A nona, já foi o tribunal, já foi em segunda instância. Só se o cidadão recorrer para o SDJ, o que eu acho muito difícil. Mas no próprio tribunal do Paraná, ele disse, não, ele sabia que estava adquirindo um carro bem velhinho. Não é como se hoje você comprou um Fusca 66. Você compra um Fusquinha 66, se você for ali, como é que chama assim, você for aquelas pessoas que usam ali, que são colecionadoras. Mas se você comprar, e daqui a um mês o Fusca der um problema, e você vai buscar que o proprietário anterior, o fornecedor, ele venha consertar, você pode ter um problema similar a esse que eu estou dizendo a você agora. Por quê? A não ser que conste em contrato, isso pode acontecer, conste em contrato dizendo o motor está zero bala que a gente trocou. Aí dá um problema no motor, aí você tem um documento dizendo que estava zero bala e tinha garantia do produto ou do serviço. Então vai também ali o que está constando no contrato. É importante isso. As cláusulas contratuais. Mas neste caso específico, a cláusula contratual dizia que tinha só um prazo, o vício oculto, o vício apareceu depois, começa a contar o prazo depois que o vício acontece, porque às vezes, eu quero deixar aqui muito claro para o meu seguidor, às vezes no contrato tem dizendo cobertura, garantia de 90 dias. Só que, aí passam os 90 dias, até então o produto ou o serviço estava tudo jóia. Depois dos 90 dias você descobre aquele vício oculto. Você comprou o celular. Comprei o celular funcionando, estava jóia, tudo bem. Comprei o celular. Depois de 90 dias ele começou a apresentar o problema. Aí disse, não, a garantia era sair até 90 dias. Sim, mas o vício, o vício que estava oculto, ou seja, o vício estava escondido, só se manifestou depois dos 90 dias. Eu não tenho mais direito, não? E a gente vai discutir. Tem direito sim, o próprio Código de Defesa do Consumidor garante esse direito. Só que eu tenho que provar esse vício, eu tenho que provar. Está aqui, ele está funcionando e tal. E vai lá. E o fornecedor é obrigado. Não é nenhum favor. Então eu vou fazer para a senhora. Olha, isso aqui é uma concessão. Já escutei muito isso. É uma exceção, viu senhora? Vamos fazer. E eu sabendo que não era exceção, isso é código, isso é lei. A gente não discute muitas vezes para não se desgastar. O coração não suporta. Mas tem situações que a gente sabe que é porque... Olha, eu vou fazer uma exceção para a senhora. Eu vou ficar lá aqui comigo, com o meu botônio. É uma exceção, desculpa o termo. É uma exceção, uma bobagem que você está me dizendo. Isso aí é o meu direito como consumidora. Você vai trocar, você vai consertar porque eu quero e porque a lei me garante isso. Desde ser bobo e pensando que está pegando uma trouxa. Você não está pegando uma trouxa. Então é assim que a coisa funciona. Então, neste caso, o que é que fica de orientação que a gente dá para o fornecedor? Tenha cuidado e tenha cautela. Nesses negócios jurídicos que você for firmar, tenha a cautela de consultar. Consulte um advogado, consulte um especialista, consulte um advogado que vá efetivamente te ajudar nestas questões. Então fica aí a nossa orientação de hoje. Vício oculto é coberto pelo CDC, Código de Defesa do Consumidor. O consumidor tem direito, sim. Agora, neste caso específico em que ficou demonstrado, o tribunal demonstrado que o carro, o cara comprou um carro bem velhinho. O carro já muito rodado, já cheio de problema. Depois que passou o prazo, o cara quis desfazer, já não podia mais. A bomba está grande. Então ele ainda pode recorrer, pode sim. Pode chegar no STJ, sim. Se chegar no STJ, eu faço uma nova aula aqui, dizendo a você em que chegou finalmente o final desta novela, desta demanda tão interessante que me chamou a atenção. E cresci os olhos quando olhei, porque eu gosto de demanda complicada. Eu gosto de coisas que me chamam bastante a atenção para passar para você, meu querido seguidor. Tudo de bom para você? Curta, compartilhe. Ajuda aqui a advogada Fatma e a gente te ajuda trazendo conteúdo de qualidade. Um abraço, tudo de bom para você. Tchau.